Você estuda no Brizolo? Não tá me reconhecendo não, Rayane? Como você sabe meu nome? Tá no Face! Tô! Olá, pessoas! E aí, tudo bem? Quanto tempo? Eu não faço vlog. Eu fiz vlog no passado, mas quase ninguém via. Então, eu parei. Isso aqui eu vou fazer assim... Quando eu quiser, porque... Quem viu, viu. Quem não viu, tá. Entendeu? Isso aí. Muito bem, esse aqui é o vlog do vlog que vai se chamar... Abrobrices. Por quê? Por quê? Porque meu... Meu nick, meu apelido é Abrabra. Abrabra. Então, é isso aí. Vamos lá. Então, esse aqui é o meu antigo vlog. Tinha... Tinha... Roteiro, né? Então, tudo que eu escrevia que eu falava... Tudo que eu escrevia que eu falava... Tudo que eu falava, eu escrevia aqui. Então, eu ficava lendo aí. Ficava ruizão. Quem viu, viu, né? Parabéns pra você. Parabéns. 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 Então, é isso aí. Vamos lá. Aqui eu vou falar sobre qualquer coisa. Coisas aleatórias. Assuntos sobre games. Música. É... Precisa de parada aí, entendeu? É isso aí. O que eu vou ficar com esse microfone aqui? Esse trambolho aqui? Mas o que eu posso fazer? Que eu não tenho um equipamento melhor, né? Bem que deixa eu testar uma parada aqui. Não, aí ia ficar parecendo o Silvio. É uma... Oi! Roda, roda, rodo! Mas você... Você é um menino que não sabe imitar o Silvio. Então, pare de fazer merda. Vamos lá. Vamos disso. Pois é. Se bem que também tem esse aqui, né? Que é a mesma coisa, só que... Sim. Ih, caralho. O celular ficou torto. Pera aí. Porra. Aí. E também tem... A câmera. O microfone da câmera, que é uma porcaria. Olha só. Ah, tá vendo? Olha que merda. Esse chiado aí chato. Minha voz também fica uma porcaria. Pera. Também tem a câmera do celular e o microfone do celular, mas... É muito ruim o som e não vai ficar legal. Então vamos conhecer aqui mesmo, beleza? Beleza? Então vamos lá. Vamos começar. O primeiro assunto que eu vou falar hoje no nosso primeiro vídeo aqui vai ser sobre... A diferença, né? Que as pessoas costumam dizer que anime e desenho é tudo a mesma coisa. Que desenho é anime... Não. Que anime é desenho. Isso é verdade. Muito bem. Eu acho que vocês me xingam ou algo do tipo. Eu vou expressar a minha opinião sobre tudo o que eu falar aqui. Então é isso aí. Vamos lá. Magoinho aqui. Muito bem. Qual é a diferença entre desenho e anime? Olha, anime, pra mim, é tipo uma novela, um seriado, alguma coisa assim, né? Só que em anime, não é. Não são pessoas ali que estão falando, são personagens desenhados, né? Então, já o desenho animado aqui é tipo pica-pau, Bob Esponja, Simpsons, sabe? São episódios aleatórios. Você não precisa assistir na ordem pra entender o anime. Você tem que ver um por um, entendeu? Assim, na sequência, senão você não entende. Tipo, vou pegar o episódio 232 do Naruto Shippuden, mas não vou entender nada porque eu não vi do começo. Então é isso aí. E a duração de um episódio de anime tem, que, mais ou menos 20 minutos, assim, né? Já o desenho varia. Tem desenho que tem, que, 5 minutos, outros meia hora, tipo os Simpsons. A Simpsons é muito bom, muito maneiro. E outra coisa que dá pra perceber é os traços de desenho. Por exemplo, no... No... No anime, você vê, você já vê logo de cara que é um anime. Porque tem aqueles traços de cabelo todo pontudo, assim. O olho grande, a boca pequena, aquelas paradas lá. E o desenho, o cara desenha tem uma coisa diferente. Tem desenho, sei lá, magro, gordo, aqueles troços lá que tem uma cabeça gigante, como pequeno. Tipo, South Park, é legal também. Então é isso aí, galera. Alguns animes que eu recomendo. E não assisti, não assisti um, né? Tipo, Death Note, muito bom. Ele não é muito longo, tem só uns 36 episódios, eu acho. Comendo assistir, muito bom. Naruto, One Piece, Rise of the Dead também, que é... Pra quem curte zumbi, que eu gosto de zumbi, tem zumbi, tem muitas... Sá, safado, vocês vão entender aqui. Também tem outros clássicos aí, tipo, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball Z, Yu-Gi-Oh, Inuyasha. Também tem Fairy Tail, Full Metal Alchemy e Sword Art Online. Tem muito, tem muito, muito anime. Esse aí eu nem vi ainda. Tem uns que eu não clico vendo anime, mas... Tem um que eu tô vendo agora, que eu comecei a ouvir o primeiro, que se chama... Tchiiinngenki no Kiyonjin. Tchiiinngenki no Kiyonjin. Ataque onde... É que é sobre titãs, uns gigantes lá que invadem uma cidade. Eu só vi o primeiro ainda, depois eu vejo. E desenhos tem vários legais também. Tem Simpsons, South Park, tem Bob Esponja, tem Pica-Pau, Liga da Justiça. Tipo, os animes tem os mangás, né? Que é a versão impressa, você lê lá, de trás pra frente. E os desenhos tem as histórias dos quadrinhos, que são os HQs, que você lê também. Então, é isso aí. Isso aí foi só um primeiro vídeo pra fazer um teste aqui, pra ver se fica bom mesmo. Ops, esse vlog novo meu aí. Vou falar sobre qualquer coisa, né? Espero que você tenha gostado. Olha, o Google tá fazendo uma homenagem ao... Hermann Ross... Ha... Ha... Eu não sei quem é esse cara. Tá. Então, galera, esse foi o vlog de volta a ProBrices. Compartilha aí pra ajudar o... Me ajudar. Dê um like no vídeo, um gostei. Comente. Se inscreva no canal. Curta a... A página... A... 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 Do canal. Tá, porra. Sai alguma coisa. E... Me siga no Twitter, que... Meu Twitter, eu... Fico reclamando da minha vida miserável. Também fico postando textos de música e outras coisas. Mas eu posso também fazer essas... Postar coisas sobre isso aqui. Então, é isso aí. Valeu, galera. No próximo vídeo, eu vou mandar um... Um alô, um abraço pras pessoas que pedirem. Aí eu vou deixar um post lá no Facebook, no Twitter. Pra vocês mandarem lá, comentarem lá, seu nome lá. E eu falo aqui. Isso aí, galera. Valeu. Até a próxima. Valeu. Abraço e... Fui! Fui! Fui!